Seja muito bem-vindo ao nosso canal Persevera, e nesse vídeo de hoje vamos falar de Santo Antônio Maria Claret, que nos mostrou a beleza dos filhos do Imaculado Coração de Maria. Mas antes de falar desse grande santo, já quero te convidar a deixar o seu curtir nesse vídeo, a se inscrever no nosso canal e a fazer comigo a oração inicial em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis e que me ouves, adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio Maria Claret nasceu na Espanha em 1807 e era o quinto de dez filhos. Sua família era cristã e com ela ele aprendeu sobre a doutrina da Santa Igreja e adquiriu um profundo amor à Eucaristia e à devoção à Virgem Maria. Desde adolescente, sentiu o chamado de Deus para viver dedicado a ele através da vida religiosa e acrescentou Maria ao seu nome de batismo para expressar sua entrega total à Santa Mãe de Deus e assim a Jesus. Ele ajudava seu pai na profissão de tecelão, trabalhando com ele em uma fábrica de tecidos, mas por sua competência na comunicação, foi convidado para trabalhos que lhe renderiam muito mais, mas recusou a todos, pois sabia da sua vocação e, aos 21 anos de idade, ingressou no seminário de Vic, inicialmente com a intenção de tornar-se um monge cartucho. Um sacerdote, vendo os dons que o jovem possuía, compreendeu que ele era chamado a ser missionário e a isso ele obedeceu por sua docilidade ao Espírito Santo. Foi ordenado padre em 1835 e, alguns anos depois, se dedicou a atividades pastorais na Espanha, obtendo tanto êxito que foi enviado às Ilhas Canares, um local onde a missão era difícil. Percebendo que Deus o chamava a uma missão mais ampla, ele fundou em 1849, com mais cinco padres jovens, a congregação dos missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, de quem sempre foi grande e devoto, com o objetivo de evangelizar todos os setores através da caridade de Cristo que o empelia. Como ele afirmou, não posso resistir aos impulsos interiores que me chamam a salvar almas. Tenho sede de derramar o meu sangue por Cristo. Em 1850, foi ordenado bispo, enviado à diocese de Cuba, que estava há 14 anos sem bispo e enfrentava dificuldades. Ali, ele foi vítima de perseguição dos membros da maçonaria, que tentaram matá-lo diversas vezes, sem que, no entanto, o fizessem perder seu ardor missionário. Santo Antônio protegia os negros e os índios, que eram escravizados, e procurava libertá-los, e restaurou o seminário cubano, que passou a receber inúmeras vocações pelo seu exemplo de santidade. Além disso, fundou a congregação das Irmãs de Ensino Maria Imaculada, chamadas de Irmãs Claretianas. Pela dedicação pastoral e pela santidade do seu arcebispo, Cuba passou a ter novas dioceses que o santo fazia questão de visitar. Em uma de suas missões populares, o seu anúncio do Evangelho foi tão maravilhoso que levou muitíssimas pessoas ao arrependimento dos seus pecados, tendo sido necessários 40 sacerdotes para atender a confissão de todos, e mais de seis horas para que a Santa Comunhão fosse distribuída. Depois de uma vida gasta na missão de salvar almas, ele morreu em 24 de outubro de 1870, em um mosteiro na França, tendo então 63 anos, e pela intercessão de Santo Antônio Maria Claret, recorramos também nós ao Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria, para que ele seja o nosso refúgio em todos os perigos e o nosso modelo de seguimento a Cristo. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curte, compartilha, se inscreva no nosso canal, nos segue nas redes sociais, nos acompanhe na comunidade aqui no YouTube, e não se esqueça, pela intercessão de Santo Antônio Maria Claret, persevera!